Nossa, parece, é do tamanho de um morceguinho, é do tamanho de um morceguinho. Parece um morceguinho, é um bituquito, é um bituquito morcegito, é um bituquito morcegito. 14 dias, isso é tudo que você precisa para o seu cãozinho, seja adulto ou filhote, aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Pensando nisso, nós, né Yogi, selecionamos o melhor adestrador especialista em comportamento animal, que eu conheço, que é o Délio Mendes, e juntos nós bolamos o passo a passo para você ensinar o seu filhote ou seu grandão a fazer xixi e cocô no lugar certo. Não é complicado, pelo contrário, qualquer pessoa consegue aprender de forma simples e prática, só precisa de dedicação. Abre a porta para mim, se tiver coragem. Eu trouxe, na verdade, ó, deixa eu primeiro, ó, deixa eu subir o degrau, assim, para mostrar a nossa diferença de tamanho. Ó, eu trouxe para você, para começar a história, cachorro forte e pequenas raças, que você é da pequena raça. Sabia, 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 sabia que ele ia falar. Sabia, sabia, sabia. Ah, e hoje eu trouxe um monte de presentes, você adora presentes que eu sei? Você tem um monte de bicho? Bem-vindo ao nosso guia de raças, hoje a gente vai falar de uma raça que eu não encontrei criador, não sei porquê. Não se cria mais, pincher. Pincher, cadê os criadores de pincher? Ninguém tem mais. Mas por que sumiram, cara? Não tem interesse pela raça, as pessoas, é isso? Uns falam que o pincher é chato, late, que eles... É, isso é verdade, ele é chato mesmo. Tem tudo isso. É, disseram que é 50%, como eles falam, 50% tremedeira, 50% nervosismo. Sim. É o pincher, mas hoje a gente vai tirar essa impressão do pincher, porque eu estive aqui esses dias e eu falei, mano, um pincher, finalmente, estou procurando essa raça, não se acha. Esses teus são muito bonzinhos. São bonzinhos, bonzinhos. Tá, vamos lá, vamos entrar na sua casa. Nó. Ele é bonzinho, mas ele é bonzinho. Não treme, não estou... Não, esse de boa. Esse é o pincher. Eles têm essa cor desse marrom até o avermelhado, numa cor única. E como vocês perceberam, o preto, ele tem mistura de cores. Não tem preto inteiro, o pincher. O preto tem que ter ou vermelho ou marrom, manchas vermelho e marrom, normalmente no rosto, como é o caso dessa menina. Normalmente, é o que a gente vê, né? Eles são bem elétricos. Eles são muito elétricos, né? Mas isso depende muito da família tutora. Eu falo tutora e proprietário, porque você é responsável. Quando você é proprietário, você é responsável, entendeu? Ai, mamãezinha. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Ela é boazinha. Ela é boazinha. Elas são boazinhas. Elas são... Tem muito a ver com a família, né? O que eu tenho lido a respeito do pincher, o pincher era uma raça alemã. Muita gente acha que ela veio do Doberman, mas na verdade ela é mais antiga ainda que o Doberman. Registros montam pelo menos 200 anos da raça, mas acredito-se que ela tenha mais do que 200 anos como raça. Esses caras praticamente não tem problema nenhum. Você não tem problema com veterinário, não tem... Essa é uma raça bastante resistente. Não apresenta problemas. Você já tem há bastante tempo o pincher? Tem, tem, tem. Esse aqui já é geração de geração. Estou separando cada vez menor. Ah, é? É, estou diminuindo cada vez. Eu quero menorzinho. Mas esse aqui é o pincher comum ou é o micro pincher ou o mini pincher? Então, esse o pessoal fala que é o zero. E agora esse daí é o zero. Esse aqui deve ser o mini zero, né? Ele é adulto? É adulto, é adulto. É pai daquela ninhada que está lá. Mas eu adorei, cara. Eu tinha uma outra concepção dessa raça. Vem, não late. Vem, não late. Sim, mas assim, isso não é comum, tá? Na maioria das famílias, por... Você tiver uma família que é muito barulhenta, eles realmente adquirem esses hábitos. Eles vão latir para qualquer coisa. Qualquer coisa. Eles são muito apegados aos tutores. Eles são muito territorialistas. E são encrenqueiros. De natureza, são encrenqueiros. Eu acho que para eles serem tão pequenininhos, tudo vira uma ameaça para eles. Então, Richo, mas é o que você falou. Desculpa, eu acho que é conforme a criação. Porque eles vão lá no quintal. Você sabe o tanto de bicho que eu tenho. É, a gente está ouvindo. Não vai em cima, não morde. Chega qualquer um, eles vêm para passar a mão. Aí, ó. Eu gostei, cara. Não, é show de bola. Eu gostei. Eu gosto. Tá, você... Essa linhada, você vai vender? Os machinhos eu vou. As fêmeas... Você vai me guardar. Vou guardar mais uma para mim. Entendi. Eu quero aumentar a criação e sempre diminuindo a raça. Com esse padrão, assim, ó. Dócio, não é que eles acham que fica latindo. É comportamento. E você acha que os filhos vão sair assim também? Você acha que isso é genético? Genético. É? Essa já é filho. Essa já é filho do casal. Muito bonzinho, cara. Né? Eu tinha uma impressão diferente, cara. Tinha uma impressão diferente desses caras. Olha, olha só. Olha a carinha dela, amigão. Ó, 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 ó. Olha a carinha. Ó. Eu já pedi um like pra vocês. Dá um like pra eles. Não é pra mim que vocês estão dando. Mete um like aí, por favor. Adorei. Adorei. Bom, são cachorros que vão viver muito tempo. São muito companheiros. Não gostam de outros animais. Eles não são amigos dos outros animais. Os teus são. São. Amigo de gato. Essa aqui, grudada num gato branco que eu tenho. Mas assim, esse é o estereotipo, normalmente, eu tô dizendo, o que é mais da raça. É da raça, é isso. Agora, que bom. Você deve ter uma genética mais calma aqui, mais tranquila. Olha, olha como é tranquila. Ó, ó, mostra os dentes. Mostra os dentinhos, ó. Esses são os dentinhos. Você sabe que se tirar um ali, ela só bateu o olho, ela já sabe que saiu. Já sabe, já sabe. E olha o tamanho, bicho. Nossa. Parece... É do tamanho de um morceguinho. É do tamanho de um morceguinho. É, parece um morceguinho. Parece um morceguinho, um bichuquito. Um bichuquito morcegito. Um bichuquito morcegito. Como vocês perceberam, são bichos muito frágeis, com ossatura realmente muito fina. Então, não é recomendado para criança largar sozinho com criança. Porque, de verdade, a criança só pode quebrar o bicho, entendeu? Mas são animais que vão viver muito tempo com a família. Podem chegar, podem passar. Podem passar de 15 anos, cara. Então, é um bicho bem longevo, né? Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Ali. Aqui. Tá aqui, mamãe. Oi, que gordinha. Que festa fininha. Que belico-bico. Que que é isso? Que que é esse bebê? Que que é esse bebê? Não, gente. Não quero. Não quero saber disso. Não quero. Quero mamãe. E ainda não dá para saber a cor que não saiu? Já dá para saber? É a cor que eles estão aí. É? Então, não nasceu nenhum desse... Como chama essa? Cor preto com... Não, não nasceu nenhum black and tan. Black and tan. É, não saiu. Saiu todos caramelinhos da cor da cachorrinha, da mel ali, ó. Para ter ideia, quanto custa um filhote de... Você vai vender a quanto? R$1.500,00. Com pedigree, microchipado. Tudo certinho. Não, não é um cachorro caro. Não é um cachorro. Aprendem rápido a fazer a necessidade no cantinho? Tudo lá fora. Tudo lá fora? Tudo lá fora. Isso que é muito inteligente, né? Demais. Demais, mãe. Tudo lá fora. A hora que ela está com vontade, ela começa a latir, a gente abre a porta e não vai lá para fora. Os outros, sim, está lá fora. Bom, eu trouxe dois presentes para você. Eu trouxe, primeiro, alguns medicamentos da Biofarm que eu sei que você vai usar, especialmente nessa época. Isso aqui é cálcio. Nossa, muito bom. Cálcio é excelente. Antimicótico. E também um antitóxico. Você que tem um monte de plantinhas aí, se comer alguma coisa que não... E é vitaminada, hein? Sim. Eu sei que você vai usar também, para raças pequenas, o cachorro forte. Beleza? Obrigado. Você, como suplemento mineral, aminoácidos, pode tacar pau, viu? Porque, apesar que ela sofreu pouco, né, cara? Não, é um macho muito pequeno, né? Ela está ligada na outra. Ela está pensando que tem algum filhotinho. Está aqui, ó, essa filha. Está tudo aí, Safira. Vem que eu vou te ensinar alguns golpes, tá? É o seguinte. Aqui, ó. Isso aqui chama-se pata no olho. Pode ser rápido isso. Fazer várias patas no olho. Ó. Ok? Parabéns. Aí você pode usar o golpe que é aqui, ó. É a voadora. Voadora. Entendeu? Entendeu? Gostei. Gostei. Tinha uma impressão diferente. Ó, lembra como eu ensinei? Gostei. Boa. Você foi bem, você foi bem. Você está bem. É isso, é isso. Muito bom, cara. Ó, e eu sou um completo desconhecido. E ainda bagunçando desse jeito e de boa. Me surpreendi. Me surpreendi. Mas eu ainda acho que é que vocês aqui mantêm uma harmonia. Você está acostumado com bicho, então é uma energia que dá uma acalmada. Obrigado. Não sei porquê. Os pinches sumiram e eu acho uma raça pra apartamento sensacional. Quando educada, né? Se for aqueles que ninguém aguenta, que o cara abre a porta e chega uma pessoa estranha com essa latir e ele não só late, viu? Ele vem pra cima. Deixa o seu like. Tamo junto. Até o próximo Guia de Raças. Obrigado, viu? Tamo junto.